No tag de volta e galera, seguinte, bomba da noite, podemos dizer assim, o Nicola, jornalista, acabou de lançar a bomba que Diego Costa está sendo aí contratado pelo Grêmio. Vamos ver melhor o que que é isso, e lembrando que isso aqui a gente tá fazendo durante a live lá na Twitch, na roxinha, twitch.tv barra no tag fut, vem junto pra live, pra gente curtir junto, beleza? Vamos ver o que que ele falou, bora. Tava por aqui em casa, já tarde e tal, procurando notícias, conversando com pessoas, quando toca o telefone, não era celular, mas mensagem de WhatsApp. Nicola, coisa com o Diego Costa, avançou pro Grêmio. Falei, opa, como é que é essa história? Explica em detalhes. Grêmio busca um centroavante, isso não é novidade pra ninguém, o Diego Costa foi procurado, as tratativas estão alinhadas, Grêmio e Diego Costa se acertaram. O negócio não pode ser dado como oficial ainda, porque o Diego Costa precisa ratificar, confirmar, aquilo que já havia sido estabelecido entre as partes. É só importante lembrar que o Diego Costa tem dado pequenos deslizes nessa negociação desde o início com o Grêmio. Não é a primeira vez que a coisa tá perto de fechar, e o Diego sempre pede uma coisinha a mais. Tentei contato com uma das pessoas que trabalha com o Diego Costa, representando ele, pra confirmar essa negociação, e essa pessoa disse que tinha acabado de sair numa reunião e ia entrar em outra reunião, e assim que saísse dessa segunda reunião, me atenderia pra debater. Mas o que eu posso contar pra vocês é que Grêmio e Diego Costa têm negociações avançadas. E se o Diego confirmar aquilo que havia sido fechado por um de seus representantes, o martel será batido e o Diego Costa chega pra substituir Luizito Soares. Cara, e a notícia é essa, meus irmãos. A notícia é essa. Negociações avançadas de Diego Costa no Grêmio. Cara, sinceramente, ele já foi um belíssimo jogador. Mas hoje, chegar pra substituir Soares, a gente esperando um grande reforço, um grande nome, e eles virem agora com o Diego Costa? Ô, irmão, a torcida vai ficar pistola, mano! A torcida... Não, não é possível uma coisa dessa. Tomara que o Nicola esteja errado, velho. Tomara que o Nicola esteja errado. Não! Cara, o André Henrique... André Henrique hoje joga mais do que o Diego Costa. O André Henrique hoje joga mais do que o Diego Costa. Sério, eu espero que isso seja um erro, ou pelo menos se tinha alguma conversa que a direção já esteja vendo a comoção da torcida e, mano, desfaça o negócio imediatamente. Pô, não é capaz do JP Galvão jogar mais que o Diego Costa, mano. Olha o que eu tô falando. Se der uma sequência pro JP Galvão e pro Diego Costa, é capaz do JP Galvão se dedicar mais e fazer mais do que o Diego Costa. O Diego Costa, mano, não joga há anos. No Galo, ele era descompromissado. Fazia zoeira no vestiário. No Botafogo, chegou e não jogou quase nada também, cara. Ele foi o centroavante pra substituir o Tiquinho Soares e não conseguiu substituir Tiquinho Soares. Então, cara, pra mim, velho, que não aconteça esse negócio. Pelo amor de Deus, Grêmio. Pelo amor de Deus. Curizada, venham pra live na Twitch, na roxinha, twitch.tv.br, no Tag Foot. Vamos fazer o modo carreira com o Grêmio agora. Tamo junto? Abraço pra vocês. Vejo vocês lá. lá.